O programa a seguir é contra-indicado em caso de suspeita de dengue. Era uma vez, em um reino muito distante, um jovem guerreiro que sonhava salvar uma linda princesa. Eu sou um jovem guerreiro e sonho em salvar uma linda princesa! Ah, ele era forte. Ah, você reparou? Bem, já faz um tempinho que eu tô malhando, sabe? Ele era astuto. O que que é isso? Ele era bonito. Ah, não querendo me engabar, mas modéstia à parte. Bom, na verdade, nem tanto, né? O quê? Seu nome era Virgílio. Pô, que nome feio esse, hein? Mas por ser um herói, ele precisava de um nome melhor. Pois é, né? Cala a boca! Tá bom, foi mal. Deixa eu pensar um pouco. Virgílio... Virgi... Virgem... Não. Ah, Vir... Gil... Isso! Virgil, Virgil! Então, o guerreiro decidiu adotar o nome de Virgil. Ah, tá legal assim. Prepare-se para conhecer a mais épica das aventuras. Prepare-se para conhecer a lenda de Virgil. Ah, tá de zoeira. Essa história é sobre mim, é? Ah, show! Episódio 1. A jornada começa. Virgil sempre foi um jovem muito valente. Sempre enfrentava os perigos de frente e nunca sentia medo. Ei, você! O que que foi? O que pensas que estás fazendo, homem liante? Eu estou me aliviando. Mas quanta audácia. Assim, ao vento. Por acaso, não teria um lugar mais apropriado? Cala essa boca, frutinha. Hum... Ele não devia ter dito isso. Porque o nosso guerreiro é um homem muito valente e não leva desaforos para casa. Tu acabas de assinar sua sentença de morte, homem liante. Prepara-te! E no movimento rápido, nosso guerreiro saca sua espada. Mas o que o nosso guerreiro não esperava era que o tal homem liante tivesse dois metros de altura. Dois metros? Por que você não falou isso antes? Não precisava. O cara está bem aí na sua frente. Hehehehehehe. O que foi, baixinho? Tá com medo, é? Medo? Eu? Devei ser estar louco, homem liante. Prepare-te para sentir o gosto de minha espada. E como um trovão, o nosso herói ataca o meliante mijão com sua espada e no movimento rápido... É... Nocauteado. Hehehehehehe. Dormiu igual uma menininha. Talvez por pena ou por ter algo melhor para fazer, o meliante vai embora para urinar em outros lugares públicos. Eis que um jovem se aproxima do nosso herói. Ai, meu pai, que isso? Você acabou de ser nocauteado pelo roco. Ah, eu não fui nocauteado. Eu escorreguei, ele me acertou. Sei, olha cara, não tenho nada a ver com a sua vida, mas você não pode ficar aqui deitado na rua, não. É melhor você ir embora. E quem sois vós? O meu nome é Rufus, eu sou ajudante do ferreiro. Você faz armaduras? Não, cara, que loucura. Eu faço arranjos de flores. Sabe como é, né? Muitas festas rolando por aí. Ah... Jura? Mas é claro que não. Eu faço armaduras, espadas e tudo referente à metalurgia. Caraca, isso é ótimo! Realmente é, mas quando me pagam, né? Você não gostaria de me auxiliar na minha jornada épica, jovem? Pra levar porrada no seu lugar? Tô fora. Não, cara, é sério. O meu nome é... Vr... Vr... Putz, qual era o nome mesmo? Virgil. Ah, quem falou isso? O narrador. O quê? O narrador. Todo conto histórico tem o narrador. Esse aí é o narrador da minha história. É, eu narro a história dele. Pô, show de bola aí. É, bem legal, né? Eu sou um herói. Estou em busca da minha princesa. Pô, princesa? Que papo manjado é esse? Não é melhor ir atrás de um tesouro, não? As princesas são ricas. Então, tipo, se eu encontrar uma, eu vou ficar rico também. Ah, é. Pô, beleza. Gostei da ideia. Me juntarei a você. O que eu tenho que fazer mesmo? Pra falar a verdade, eu ainda não sei. A história começou há pouco. E tudo que eu sei é que meu nome é Virgil e que eu tô atrás de uma princesa. Tá, e você tem um mapa? Não. Algo que possa te dar uma pista pra onde ir? Não. Então como você quer achar uma princesa se nem sabe como começar? Ah, sei lá. Eu pensei que o narrador fosse me falar o que fazer. Olha só, eu só conto a história e os detalhes dela para os ouvintes, tá? Eu não crio a história. Eu apenas narro. Beleza? Ah, que legal. Então vamos começar uma jornada e nem sabemos para onde ir. Show de bola. É, tipo isso. Aqui tem um bar ou uma delegacia. Mas é lógico. O que seria de nós, meros mortais, sem um bar para enchermos a cara? E uma delegacia para nos prender quando não pagamos nossas contas? Bons tempos aqueles. Ah, beleza. Vamos dar um pulinho lá pra ver se encontramos alguma pista sobre alguma princesa raptada. Boa, bora lá. E então os heróis foram até o bar. Opa, pera lá. O herói aqui sou eu. O Rufus é o meu ajudante. Ah, na verdade eu sou um ferreiro. Tudo faz. Vamos ao bar. E então eles chegaram no bar. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor não saberia me informar se alguma princesa foi raptada nas redondezas? Não. O que o senhor quer dizer é que nenhuma princesa foi raptada ou que o senhor não tenha a mínima ideia do que eu estou falando? Não sei dizer. Ah, que pena. Sabe o que é? É que eu sou um guerreiro, né? Aí eu passei aqui tipo de boa pra saber se não tem nenhuma princesa raptada. Pra eu ir salvá-la, né? Sabe como é? É, eu sei. Ah, valeu então, tio. Brigadão, hein? Tá, tá. Tanto faz. E do lado de fora do bar... E aí, alguma princesa raptada? O barman não sabe. Barman? É. Mal-humorado ele. Ah, vamos lá na delegacia. Hum, tá bom. E então eles foram na delegacia. Bom dia aí, chefia. Bom dia. O senhor saberia me dizer se teve alguma princesa raptada pelas redondezas? Meu filho, tem princesa sendo raptada o tempo todo nas redondezas. Sério? Caraca, que ótimo! E onde elas estão? Se eu soubesse, elas não estariam sendo raptadas, né, ô estúpido? Ah, é? Sabe qual é, senhor delegado? É que somos heróis e estamos atrás de uma princesa raptada pra salvá-la e tal. Como muitos, por aí. De fato, salvar princesas era um serviço um tanto manjado. Hã? Quem falou isso? Ah, é só o narrador. Olha, tem algum lugar assim que seja meio óbvio de se guardar uma princesa? Olha, tem uma cidade que fica a mais ou menos uns 100 quilômetros daqui. E lá é um bom lugar pra se guardar princesas. Sério, é? Se sabe por que não vão lá. É, é que é muito longe daqui. Sei, bem, então tem problema se a gente for até lá pra tentar salvar uma? Você? Você só pode estar de sacanagem, né? Como é que vocês dois vão salvar uma princesa sendo tão magrinhos assim? Nem parecem guerreiros, hora bolas. É que de fato só eu sou guerreiro. Ele é meu ajudante. Ferreiro. Tá, tanto faz. Ah, hein, seu delegado, a gente pode ir. Vai, por favor. Olha, vocês podem ir a hora que quiserem. São homens livres. Só não me venham reclamar caso alguma coisa aconteça com um de vocês ou um de vocês morra. Não, nós não vamos morrer. Essa história fala sobre a minha vida e todo mundo sabe que o protagonista nunca morre. Já o ajudante? Eu sou o ferreiro, cacete! Peraí, o quê? E por que vocês querem salvar uma princesa? Sinceramente, eu não sei. Tudo que eu sei é que quando a história começou, o narrador falou que meu sonho era salvar uma princesa. Narrador? Eu aqui, filho. Mas da onde tá saindo essa voz? Ei, seu delegado, e eu tô ajudando o Virgem. Virgem. É, tanto faz. Tô ajudando esse cara aqui pra ver se consigo ficar rico. Dá essa moral aí, chefia. A gente tá precisando arrumar um trampo melhor. É, interessante. Bem, se é o que vocês querem, calma aí. É... Hmm... Pega esse mapa aqui. Luther City? É, meu filho. Lê isso aí, caçamba. Deixa comigo. Luther City fica no centro de um antigo vulcão inativo. Para se esconderem da cabalaria do rei, os bandidos mais perigosos começaram a montar seus esconderijos dessa cratera. Com o passar dos séculos, o centro do vulcão se tornou um pequeno vilarejo, que dizem ser... Mal-assombrado. Wah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hã... Desculpem. Eu... Eu acho que me empolguei. Legal! Vai ter fantasma na história! Oh, que legal! Ai, meu Deus! Pronto, vocês vieram aqui, já ajudei vocês. Agora podem sair, já me atrapalharam bastante. Pô, brigadão, seu delegado. Quando eu casar com a princesa, vou mandar o convite do casamento, beleza? Tá, tá, tá. Mete o pé, vai. E foi assim que a jornada de nossos heróis começou. Que mané, heróis! Só tem um, caramba! Eu sou o herói, o Rufus é o meu ajudante. Ferreiro. Tanto faz, é. Montados em seus cavalos, comece então a jornada de dois corajosos guerreiros... Ah, quer dizer, do corajoso guerreiro e do seu ajudante. Eu sou o ferreiro! Mas quais perigos eles encontrarão no caminho? Será que o roteirista vai ter saco para continuar escrevendo essa história? Não percam o próximo, quem sabe, talvez, episódio de... A Lenda de Virgil. Ah, é. Até que a história começou legal, né? Principalmente a parte que você apanhou do roupa. Aham, é. Muito engraçado. Eu não apanhei. O que rolou foi que eu escorreguei e ele me acertou, ué. E você desmaiou por causa do tombo, é? Sei. Claro que foi. Eu bati com a nuca numa pedra. Tô com a cabeça doendo até agora, valeu? Sei, sei. Sei, sei bem como é. Fica rindo do herói mesmo, só pra ver o que te acontece. Aí você morre no segundo episódio, não vai saber por quê. Isso se o roteirista continuar escrevendo, né? Ah, sei lá. Isso já não é comigo. O cara não sai do Facebook. No próximo episódio... Gigantes? Por que ninguém me falou que tinha gigantes da história? Todos se curvam diante de Bob. Quem é você? Peraí, peraí. Eu sou herói da história. Eu vim te salvar. E aí, gatinha. Sabia que na casa de Ferreiro o espeto é... De pau. Entendeu? Sacou? Não percam no segundo episódio de A Lenda de Virgil. Um gigante chamado Bob. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma